Uma bolha de sabão esférica não estouraria se sua área superficial fosse no máximo 44% maior. Logo, ela poderia conter um volume de ar em seu interior, sem estourar, de até tantos por cento maior. Então eu tenho aí uma bolha de sabão e ela vai aumentar a sua superfície em 44%. E ele quer saber o volume, né? O que acontece com o volume? Quantos por cento o volume vai aumentar se eu aumentar somente a superfície? Então a gente tem que lembrar aí das fórmulas, né? A gente tem aí a fórmula do volume da esfera, que é 4 terços de πr³, tá? Essa aí é do volume, certo? De toda a água que a gente consegue colocar dentro de uma esfera. Tá certo? A área da superfície, ou seja, do contorno aí da esfera, isso aqui vai ser 4πr², tá? Vou descer um pouquinho aqui. 4πr². Então essa é a fórmula da área da superfície. O que aconteceu com a área da superfície, né? Ela pode ser aumentada em 44% sem estourar. Fazer um aumento de 44% é eu pegar 100% e somar 44%. Ou seja, calcular, na verdade, 144%. Aqui a gente vai trabalhar com decimal e 144% é a mesma coisa que 1,44. Então é como se eu multiplicasse essa área da superfície por 1,44, tá? Mas olha como é que está a fórmula aí da área da superfície, né? A gente tem 4πr². 4 é uma constante, não vai mudar nunca. π é uma constante, não vai mudar nunca. Então para essa bolha, né? Para essa área da superfície aumentar, a única coisa que a gente pode aumentar nela é o raio dessa bolha de sabão. Então eu tenho que saber quanto que o raio vai aumentar para essa área como um todo aumentar 44%. Então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que descobrir quanto que esse raio vai aumentar para essa conta dar uma área de 44% maior. Então eu tenho que fazer um esquema, né? Pensar em um esquema de levar esse 1,44 para dentro da conta do raio. Tá? E como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou pensar o seguinte, ó. 1,44 eu posso reescrever, né? Se você lembrar aí dos números quadrados perfeitos, eu sei que 144 é a mesma coisa que 12². Então se eu reescrever 1,44 como sendo 1,2², eu já consigo, né, avançar um pouquinho aí nessa questão, tá? Você pode até fazer a conta aí, né? Se você não acreditar em mim, que 1,2², ou seja, 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Então eu vou fazer essa troca, né? Eu vou trocar aqui o 1,44 por 1,2². Só que pensa aqui comigo, né? Eu tenho r² vezes 1,2². E eu posso fazer, né, reescrever essa multiplicação dessa forma aqui, ó. Trazer os dois para dentro do quadrado. Né? Lembrando aí das propriedades de potenciação. Quando eu tenho aí dois números multiplicados ao quadrado, o quadrado vai cair em cada um deles. Então eu ficaria com r² vezes 1,2², que é o que eu tinha antes, tá? Então aqui, né, por que eu fiz isso? Porque aqui eu consigo ver claramente que para a superfície ter um aumento de 44%, o meu raio, né, aliás, né, o raio não é meu, né, o raio aí da bolha de sabão, tem que ter um aumento de 20%, né, tem que ter aí 1,2 vezes o raio. Então o meu raio, ele tem que aumentar em 20%, né? Aumentar em 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Então se o raio, ele vai aumentar em 20%, esse é um novo tamanho, né, esse é um novo raio dessa bolha de sabão após o aumento dessa superfície. Então para eu calcular o novo volume, eu tenho que calcular nessa fórmula aqui inicial do volume com esse novo raio de 1,2. Então eu vou pegar aqui essa fórmula do volume da esfera, que é 4 terços de πr ao cubo, tá? E vou trocar o raio por 1,2 do raio. O raio aumentou. Então vai ser 4 terços de πr, aí no lugar do r eu vou botar 1,2r elevado a 3, certo? Eu fiz essa troca, né? Eu transformei o raio, né? O meu raio vai aumentar e esse raio vai aumentar aí em 20%, tá certo? E aí multiplicar 1,2 ao cubo, né? Fazer essa continha aqui, é a mesma coisa que pegar 1,2 ao quadrado vezes 1,2, né? Ou aí para quem está menos familiarizado, né, 1,2 ao cubo é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Sem problema. 1,2 vezes 1,2, a gente já sabe, né? A gente já tem essa conta aqui, né? Olha aqui, ó. É 1,44. Tá? E 1,44 vezes 1,2, né? Aí é só multiplicar aí normalmente. Isso aqui vai dar 1,728. Tá? 1,728. Então vou transformar aqui, ó. A nossa conta em 1,728 vezes o raio. Nota, né? Que ali no nosso... É o cubo, tá? Na nossa pergunta, né? Caso aí você já tenha até esquecido a pergunta, ele pergunta aí, ó. Logo, ela poderia, né? Ela, a bolha de sabão, poderia conter um volume de ar em seu interior sem estourar de quantos por cento maior? Então, o que que eu vou fazer, né? Pra eu saber quantos por cento a mais eu vou ter que fazer aqui a nossa equação que reapareça o volume original multiplicado por um valor pra eu saber de quanto que foi esse aumento. Então, eu vou reescrever desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o volume da nova esfera, né? da esfera maior que eu já troquei o raio. Então, aqui é o volume da nova esfera, né? Da esfera maior. Então, reorganizando esses valores, eu posso fazer o seguinte, ó. Trazer 1,728 pra frente. Vou ficar com 4 terços de PR ao cubo. Olha só quem apareceu aqui, ó. 4 terços de PR ao cubo. Que é exatamente o volume da esfera original. Então, aqui eu tenho 1,728 vezes o volume da esfera original. Então, nota que aqui eu tô pegando o volume da esfera original e tô multiplicando por 1,728. E multiplicar por 1,728 é eu fazer, né? eu calcular o volume inicial com um aumento de 72,8%. Então, é transformar isso daqui em porcentagem é eu pensar o seguinte, ó. Né? Pego aqui, ó. 1,728 é fazer o contrário que a gente fez aqui no início, né? A gente tinha a porcentagem transformada em decimal. Aqui eu quero fazer o decimal e transformar em porcentagem. Isso aqui a gente pode fazer como sendo 1 mais 0,728. Então, esse 1 representa os 100%. E isso daqui em porcentagem é a mesma coisa que 72,8. Então, eu tô fazendo um aumento de 72,8%, que é a letra E de equação. 1,828. E aí 1,236. 2,828. E aí 1,235.